Olha aí o Bom de Bíblia começando mais um dia na tela da sua TV Novo Tempo. Hoje é o quarto e último dia da semana de competição entre a Mariana e o Rodrigo aqui na tela da TV Novo Tempo. Hoje um desses dois ao final do programa terá acumulado mais pontos e vai avançar automaticamente para a segunda fase do programa. Será a Mariana que tem 1.050 pontos ou será o Rodrigo que tem 850 pontos? Lembra você que hoje é o dia da roleta bíblica, onde eles têm que falar versos bíblicos de cor e tudo pode acontecer por aqui. Então fique ligado porque fortes emoções te aguardam no programa de hoje. Eu vou fazer um rápido intervalo. Na volta eu trago para você as perguntas e toda a diversão do Bom de Bíblia Tim. Fique ligado, 30 segundinhos eu vou, mas eu volto. Estou de volta com o Bom de Bíblia neste quarto e último dia da semana de disputa entre a Mariana, do Rio de Janeiro e o Rodrigo de Manaus. No momento, 1.050 pontos para a Mariana. Para o Rodrigo, 850 pontos, 200 pontos separam, mas hoje tudo pode acontecer. Sabe por quê? Porque hoje tem roleta bíblica e você sabe, na prova onde eles têm que falar versos bíblicos de cor, olha, tem reviravoltas aqui. A Mariana não quer que tenha virada, ela quer continuar na frente, mas o Rodrigo quer tentar virada aqui. O que irá acontecer, minha gente? Para você saber, só ficando ligado com a gente a partir de agora. Deixa eu dar um oi para os nossos participantes, começando do meu lado direito. Mariana, seja bem-vinda. Obrigada, André. Bom ter você aqui com a gente. E falando em roleta bíblica, tem alguns versos decorados aí nessa sua cabeça? Tem, vários. Você chegou a contar quantos são? Ou não tem ideia de quantos sejam? Não. Não tem ideia, são vários. Bom ter você com a gente, Mariana. Obrigada. E do meu lado esquerdo, Rodrigo, vindo de Manaus. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Bom ter você aqui com a gente também. E você também decorou alguns versos para poder participar da prova? Decorei, sim. Tem algum? Chegou a contar ou? Não. Quem é Mariana não tem muita ideia de quantos são? Não, não tenho ideia. Não tem ideia, mas decorou alguns aí. Mas decorei. Muito bom, legal ter você com a gente, Rodrigo. E eu lembro a você aí de casa, nessa temporada, nós temos um estudo temático da Bíblia. Estamos estudando parábolas bíblicas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, pegue a sua Bíblia aí. Pode ser uma Bíblia física como essa aqui, a Bíblia do Desbravador, ou pode ser uma Bíblia digital. Tenha a sua Bíblia aí para poder estudar a Palavra de Deus com a gente a partir de agora. Combinado? Lembrando, vocês dois todos os dias têm direito a duas ajudas que vêm dessas quatro cartas que eu tenho aqui. E hoje eu começo com você, Rodrigo. Pergunta na tela, valendo 100 pontos. A gente está começando aqui com a parábola da vinha, que está no livro de Isaías. Ok? Então, é a parábola da vinha em Isaías. Em que o dono da vinha disse que ela se transformaria ao derrubar a sua cerca? Em uma horta? Em um deserto? Em uma pocilga? Ou em um pasto? Valendo 100 pontos. 30 segundos. Quero uma ajuda. Quer uma ajuda? Ok. Rodrigo tem direito a ajudas. Vamos ver que ajuda sai para o Rodrigo. E o Rodrigo tirou a Bíblia do Desbravador. Então, o Rodrigo vai ter aí 30 segundos para fazer uma busca na Bíblia do Desbravador. É a Bíblia oficial do programa Bom de Bíblia Tim. Você pode pedir a sua acessando cpb.com.br. Muito bem. Rodrigo, tudo certo aí? Certo. 30 segundos, valendo. Então, ali no livro de Isaías, temos a parábola da vinha. Em que o dono da vinha disse que ela se transformaria ao derrubar a sua cerca? Uma horta, um deserto, uma pocilga ou um pasto? Lembrando a vocês, estamos usando a tradução nova versão internacional da Bíblia, que é a tradução usada pela Bíblia do Desbravador, a Bíblia oficial do programa Bom de Bíblia Tim. 5 segundos. Acabou, o tempo não achou, Rodrigo. O tempo foi cruel contigo. E aí, vai de qual opção? A, B, C ou D? Vou chutar. Letra B. Letra B, um deserto. Rodrigo, você é bom de futebol? Não, não sou bom de futebol. Será que ele vai ter chutado para fora esse daqui? Ou será que dessa vez ele acertou o gol? E a resposta dada pelo Rodrigo, opção B, um deserto, está... Não está certo, Rodrigo. Não é opção B. Mariana tem a oportunidade de responder a pergunta do Rodrigo, valendo 25 pontos. Porém, se você errar, perde 25 pontos. A pergunta está aparecendo aí na tela para você poder avaliar se você quer responder ou não a pergunta. Não quero responder não. Não, não quer arriscar? Ok. Ela não quer arriscar. E a resposta correta para essa pergunta é a opção D, um pasto. Está escrito em Isaías 5,5 assim. Então, não acerta o Rodrigo. Continua com 850 pontos no placar. Para você que não sabe quem é uma pocilga que apareceu ali, a pocilga é o lugar onde os porcos comem, viu? Muito bem, agora é com você, Mariana. Pergunta na tela, valendo 100 pontos. Continuando-nos na mesma parábola, a parábola da vinha que aparece no livro de Isaías. Por produzir apenas uvas azedas, quais dois procedimentos o dono da vinha disse que não mais faria nela? O dono da vinha disse que não iria mais capinar e regar a vinha? Não iria mais lavrar e podar a vinha? Não iria mais regar e lavrar a vinha? Ou opção D, não iria mais podar e capinar a vinha? Valendo 100 pontos. 30 segundos, Mariana. Vou pedir ajuda. Vai pedir ajuda? Ok. Vamos ver que ajuda sai para a Mariana. Mariana. E ela tirou consultora bíblica. Então, ela terá ajuda da nossa consultora bíblica, Mariana Costa. Pode entrar aqui, Mariana, para ela saber qual é a resposta correta para essa pergunta. Mariana, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, André. Mariana, você alguma vez já cuidou de alguma vinha? Não. Já foi em alguma vinha alguma vez? Ainda não. Já tomou suco de uva, pelo menos? Já. Ah, então tá bom. Já tá perto. Mas já leu a bíblia? Não, mas tinha em casa, mas eu não cuidei e aí já viu. Ah, é? Você tinha uma vinha em casa? Sim. Tinha mesmo? Parreirinha. Olha só, rapaz. Bom, então, olha, eu não sei se as suas uvas eram azedas ou não, mas na parábola as uvas eram azedas. E o que o dono da vinha disse que não ia mais fazer ali, Mariana? Não ia mais podar e capinar. Ela não ia mais cuidar dela dessa forma. Ah, opção D, não mais podar e capinar. Você cuidou da sua vinha quando tinha uma vinha em casa, Mariana? Pois então, né? Então você fez que nem ele aqui, viu? Aí ela morreu, a vinha. Ainda bem que aí é uma parábola. Exatamente. Vai com ela, opção D? Sim, a senhorita só confirmou que eu queria. Ah, é? Você imaginava que era D. Olha só. São duas boas de Bíblia, então. E a resposta dada pela Mariana com a confirmação da Maiara Costa que já teve uma vinha, mas deixou ela morrer. A parreira, né? A parreira, não era uma vinha. Uma vinha. Porque a vinha é muita coisa. É. Tinha uma parreirinha, uma parreirinha. A nossa Maiara Costa que não teve uma vinha, mas teve uma parreirinha e deixou a parreirinha morrer. Está certo. É isso aí. Podar e capinar. Isso está escrito em Isaías 5,6. Faz 100 pontos aí a Mariana e acumula 1.150 pontos no placar. Maiara, mais uma vez, muito obrigado aqui. E da próxima vez que você chama a parreira, cuide o melhor dela, tá? Pode deixar. Muito bem. 1.150 pontos para a Mariana. 850 pontos para o Rodrigo. E agora mais uma pergunta para você, Rodrigo. Pergunta na tela valendo 100 pontos. Ainda na mesma parábola, ok? A parábola ali da vinha no livro de Isaías. O profeta diz que a vinha do Senhor dos Exércitos é opção A, a Nova Jerusalém, opção B, a cidade de Sião, opção C, o povo de Judá, opção D, a nação de Israel. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Rodrigo. Imagina, vai pedir ajuda. Ok, vamos ver que ajuda sai para o Rodrigo. Temos aqui mais duas cartas. Pode mostrar, por favor, Rodrigo. E ele tirou o biblia.com.br. O Rodrigo terá aí 30 segundos para fazer uma busca no site biblia.com.br e descobrir a resposta para esta pergunta. O Rodrigo está abrindo ali, pode selecionar o livro se você quiser. Tudo certo? Certo. 30 segundos. Valendo, Rodrigo. Quem é apresentado pelo profeta Isaías como sendo a vinha do Senhor dos Exércitos? A Nova Jerusalém, a cidade de Sião, o povo de Judá ou a nação de Israel? Olha, já achou ali. A nação de Israel, ele está indo de opção D. Está seguro da resposta, Rodrigo? Estou seguro. De curiosidade, o que é que você digitou ali no biblia.com.br? Eu escrevi vinha. Vinha. Faz sentido. Capítulo de Isaías. Muito bem. E a resposta dada pelo Rodrigo com a ajuda do biblia.com.br está... Está certo, é isso mesmo. A nação de Israel. Isso está escrito em Isaías 5, 7. Faz 100 pontos o Rodrigo e acumula aí 950 pontos no placar. Agora é com você, Mariana. Mais uma pergunta valendo 100 pontos. Como Isaías chama os homens de Judá na canção da vinha? Ele chama os homens de Judá de lavoura amada por Deus, reino de sacerdotes, plantação que ele amava ou povo escolhido do Senhor. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Mariana. 15 segundos. 15 segundos. Ajuda. Ajuda. Ok. Sobrou uma ajuda e a ajuda que sobrou é do biblia.com.br. A Mariana terá 30 segundos para fazer uma busca no site biblia.com.br e tentar descobrir qual é a resposta para esta pergunta. Mariana já selecionou ali o livro. Tudo certinho, Mariana? 30 segundos. Valendo. Como é que Isaías chama os homens de Judá na canção da vinha? Lavoura amada por Deus, reino de sacerdotes, plantação que ele amava ou povo escolhido do Senhor. 15 segundos. 5 segundos. Acabou o tempo, Mariana. Pela sua reação, acho que não deu tempo de encontrar nada, é isso? Não. E aí, vai de qual opção? A, B, C ou D? C. C, plantação que ele amava. Está segura da resposta? Não. Nem um pouquinho. Pode confirmar, então. Será que a Mariana escolheu a opção correta? E a resposta dada por ela está em Isaías 5, 7. Vamos ver o que está escrito no livro de Isaías, no capítulo 5, no versículo 7. Diz assim, em Isaías 5, 7. Você aí de casa pode acompanhar comigo. Diz assim, Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Está certa a resposta, Mariana, faz 100 pontos e acumula aí, 1250 pontos no placar. Muito bem, olha, a disputa aqui está boa, eles estão sabendo muito da Bíblia, eu vou fazer um rápido intervalo, na volta, tem verdadeiro ou falso, e também tem a roleta bíblica. Fique ligado, eu volto em instantes com a definição de qual desses dois avança para a próxima fase aqui no Pão de Bíblia Team. É agora que tudo se define, minha gente, qual desses dois aqui avança para a segunda fase? Será a Mariana, que está com 1250 pontos no placar, ou será o Rodrigo, que tem 950 pontos e está tentando uma virada aqui para cima da Mariana, para você saber tudo isso e muito mais. Só ficando ligado com a gente a partir de agora, olha, continua ligado porque agora nós teremos o verdadeiro ou falso e também a roleta bíblica, onde eles têm que falar versos bíblicos de cor e tudo pode acontecer por aqui. A Mariana quer continuar à frente do placar, mas o Rodrigo vai tentar fazer uma reviravolta aqui. O que vai acontecer? Qual deles vai avançar para a segunda fase ao final deste bloco? E continua vivo no jogo e mais perto do grande prêmio dessa temporada, que é uma bolsa de estudos de 100% para estudar e viver uma experiência única e incrível. No IAESC, o Instituto Adventista de Ensino de Santa Catarina está, olha, te convidando para conhecer as instalações e as experiências que você, que é um adolescente, pode viver por lá também. Quer conhecer o IAESC? Conheça agora então esse colégio maravilhoso no estado de Santa Catarina. O IAESC é o meu lugar. E pode ser o seu também. Muito legal, não é? Acesse o site do IAESC que está aparecendo aí na sua tela e descubra como você ou seu filho pode estudar e viver experiências incríveis nesse grande colégio. Muito bem, vamos ao verdadeiro ou falso. Lembrando, vocês dois não têm mais direito a ajudas porque já usaram todas as ajudas que tinham direito no programa de hoje, ok? E agora eu começo com o Rodrigo. Rodrigo, afirmação na tela valendo 100 pontos para você. Lembrando a você aí de casa que nessa temporada estamos estudando parábolas da Bíblia, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. Vamos lá, Rodrigo. Afirmação na tela valendo 100 pontos. Na parábola da ovelha perdida lemos, abre aspas. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no aprisco e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Se na parábola da ovelha perdida está escrito isso, é verdadeiro. Se não, é falso. Lembrando a você de casa, estamos usando a tradução Nova Versão Internacional da Bíblia, que é a tradução da Bíblia do Desbravador na formulação das perguntas aqui do programa. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Rodrigo. Acho que é verdadeiro. Você acha que é verdadeiro? Está seguro da resposta? Estou seguro. Vamos ver, então. Pode confirmar. E a resposta dada pelo Rodrigo está... Ai, Rodrigo. Puxa vida, tinha uma pegadinha aqui. Em Lucas 15, 3, diz... Deixa as 99 no campo e não no aprisco. Então estava aí a pegadinha, não é aprisco, é campo. Então não acerta o Rodrigo. Então continua com o 950 pontos do placar. Agora é com você, Mariana. A afirmação na tela valendo 100 pontos. Olha, ainda é a mesma parábola, tá? Da ovelha perdida. Se Jesus continua dizendo isso na parábola da ovelha, é verdadeiro? Se não, se tem alguma coisa diferente aí, é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Mariana. Ela está indo de falso. Está indo de falso por quê, Mariana? Não sei. É só uma impressão mesmo. É. Ok, pode confirmar. Será que a impressão da Mariana está certa? E a resposta dela está... Ai, Mariana não está certa, é verdadeiro. Ai, que sorte. Fiz exatamente isso em Lucas 15, 5 e 6. Não tinha pegadinha. Então não acerta a Mariana. Continua com 1250 pontos do placar. E agora, com 1250 pontos para a Mariana e 950 pontos para o Rodrigo, nós vamos para o quadro da roleta bíblica. E agora, o desafio dos nossos bons de Bíblia é o seguinte. Eles terão dois minutos para falar a maior quantidade de versos bíblicos de cor possível. Para acertar, vocês precisam falar primeiro o nome do livro, depois o capítulo, depois o versículo e, por fim, o texto bíblico. Se tudo estiver correto, cada acerto vale 150 pontos. Lembrando que vocês têm no máximo 5 segundos para começar a falar depois que o outro terminar. Se passarem 5 segundos e vocês não fizerem isso, a vez volta para o outro participante. Combinado? Lembrando que vocês também não podem repetir o verso um do outro, porque senão vamos considerar como errado. Vamos sortear aqui qual deles começa. Deixa eu embaralhar aqui as cartas. O Rodrigo está atrás do placar. Pode escolher, por favor, Rodrigo. E ele tirou. Você começa! Então, iremos começar a prova com o Rodrigo e aí depois a Mariana e a gente vai no ping-pong aqui. Tudo certo, Mariana? Tudo certo, Rodrigo? Respira em fundo. Dois minutos, valendo! 1 Coríntios 15, 52 No momento é abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Os mortos e crises ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Salmo 23, 1 O Senhor me apestou e nada me faltará. Apocalipse 22, 21 A graça do Senhor Jesus esteja com todos. João 11, 35 Jesus chorou. Gênesis 1, 3 Diz-se Deus, haja luz e ouve luz. Filipenses No branco. Salmo 37, 5 Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Filipenses 4, 13 Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 32 E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Gênesis 1, 1 No princípio que o Deus, os céus e a terra. Hebreus 11, 1 Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção dos fatos que não se veem. Provérbios 22, 6 Ensina a criança no caminho que deve dar, e ainda que for velho, não se deverá herar dele. Tempo. Tempo. É... Primeira atenção na aula, Tessalonicenses, 5 16 Hora é sensação. É o branco agora. É o branco. Bem, a gente vai passando o tempo aqui. Mais 5 segundos, profissional. 5 segundos. Vamos lá. Gênesis... Oh, perdão. Êxodo, capítulo 20, versículo 1 Não terás outros desde diante de mim. Êxodo 20, 13 Não matarás. Acabou o tempo. Ok, acabou o tempo deles. A produção já fez a análise dos versos falados por eles. E a conclusão que nós temos é a seguinte. Mariana, no total você falou 4 versos. Porém, dos 4 versos que você falou, 3 estão corretos. Rodrigo, você falou no total 10 versos. Porém, dos 10 versos que você falou, 8 estão corretos. E o placar termina assim. A Mariana com 1.700 pontos. E o Rodrigo com 2.150 pontos. Tivemos uma virada aqui na roleta bíblica. Então, Mariana, foi um privilégio ter você aqui com a gente. Obrigado. Que Jesus continue te abençoando. Amém. E você, Rodrigo, seja muito bem-vindo à segunda fase do Bom de Bíblia Team. Estou muito feliz. Grato por isso. Muito bom. E olha, você fique ligado comigo. Porque na semana que vem eu volto com o mais Bom de Bíblia Team aqui na tela da TV Novo Tempo. E lembre-se, você também pode ser Bom de Bíblia. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.